Música E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala o Piu, trazendo mais um episódio da série de Minecraft The Cid E a Cid de hoje galera é muito estranha, muito diferente, vocês vão até estranhar porque é um quarto, uma fortaleza flutuante Mas como assim? Muito estranho né galera? A Cid se chama Dozer, Dozer Dozer, aí na tela vocês estão vendo, é muito simples, colocando essa Cid você basicamente vai nascer aqui do lado Mas bem na frente já vai ter uma vila NPC, só que infelizmente essa vila não tem baú Ah, isso mesmo, mas o legal é o que eu vou mostrar agora pra vocês Seguindo um pouquinho atrás da vila NPC, vocês já vão perceber ali ó, que que é aquilo? Oh, muito diferente, nunca tinha visto isso no Minecraft galera, uma Cid muito peculiar aí pra vocês Que é a nossa Cid de hoje, as coordenadas são X menos 535 e Z menos 820 Colocando essas coordenadas, você basicamente não tem erro, você já vai ver de longe este quarto de fortaleza flutuante Onde dentro dele há um portal para o Wazer, é, bem divertido, bem legal, tem spawner aqui daqueles bichinhos chatos E olha que bacana que fica o aspecto em volta né, fica com essa porta aqui ó, com água Uou, bem peculiar mesmo hein galera, bem diferente Deixa eu, opa, não tá querendo descer? Aí, desceu Então, é basicamente isso, pra quem, você que já achou uma fortaleza no Minecraft Sabe que legal que é né, encontrar esse portalzinho aqui Aí você vai lá, coloca o olho do Ender e pronto, você vai lá enfrentar o Dragon Isso mesmo, mas o diferencial é essa, esse aspecto flutuante aqui que nós achamos Certo pessoal, espero que vocês tenham gostado, a sede é bem fácil, bem simplinha, bem rapidinha Certo? Um like favorito se você realmente gostou da sede de hoje Um grande abraço, aquele beijo Lembrando, eu sou o Pio Fuuuui Fuuuui